Essa noite Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho Sabia que o patrão também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro também não tava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão também não tava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar No dia em que a terra parou 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 E nas igrejas nenhum sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis também não tava lá E os fiéis não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre também não tava lá E o aluno não saiu para estudar Pois sabia o professor também não tava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou 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 O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Foi o duro No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Essa noite Eu tive um sonho De sonhador Maluco que sou Acordei No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Ah, no dia em que a terra parou Eu acordei No dia em que a terra parou Acordei No dia em que a terra parou Justamente No dia em que a terra parou Eu não sonhei Acordei No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou